Se for pra me deixar, não deixe por favor Eu vou sofrer demais, eu vou morrer de amor Não posso resistir, a fúria desse olhar Que tenta me partir o mundo Pra mudar o rumo desse amor É o medo de sofrer Te diz que teve amor Tem te compreender Teu corpo me faz Sonhar, sonhar, sonhar E o peito é seu lugar Amante e amigo Eu sou o teu abrigo Meu jeito bandido Posso mudar Mudei a versão, deu problema em casa Deu problema em casa, me avisou Meu sonho não será Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Se for pra me deixar Não deixe, por favor Eu vou sofrer demais Eu vou morrer de amor Não posso resistir A fluia desse olhar Que tenta me partir O mundo Pra mudar o rumo desse amor É o medo de sofrer Te diz que teve amor Tente compreender Meu corpo me faz Sonhar Sonhar, sonhar Meu peito é seu lugar Amante e amigo Amante e amigo Eu sou o meu abrigo Eu sou o meu abrigo Meu jeito bandido Não vou mudar Não vou mudar Me faço verdade Papai é em casa de novo O sonho não se acaba Meu corpo me faz Meu corpo me faz Sonhar Meu peito é seu lugar Amante e amigo Amante e amigo Eu sou o meu abrigo Meu jeito bandido Eu já mudei Também E faço verdade Pro sonho não se acabar Marquinhos sensação Perrugem Como é bom estar aqui com você, cara Eu te amo demais E você está me dando um presente, cara Porque o primeiro disco que eu gravei na minha vida Quem estava tocando surdo Era o pai desses dois garotos aqui, cara Seu mildão, meu velho Coisa linda A história viva do samba Sim Seu mildão, meu parceiro E esse garotinho aqui já gravou contigo Esse garotinho aqui Já Aqui Ele gravou o último disco que eu estava no sensação Ele gravou com a gente Inclusive esses dias os caras estavam assistindo no quarto lá no hotel O Ligo com cabelo desse tamanho O pai dele tocou comigo 13 anos, cara Também Verdade, também Ou seja Tem sempre um pedaço de sensação Aqui já gravou comigo também Tem sempre um pedaço de sensação em algum lugar, né É Aqui tem vários Tem vários, pô Coisa linda Está contigo é uma realização muito grande Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de cantar com você É sempre um momento marcante Porque eu aprendi a cantar pagode Escutando sensação Escutando essa tua voz maravilhosa Obrigado, obrigado mesmo Sabe disso Sempre, sempre, sempre Sabe que a recíproca é verdadeira Lá no meu Instagram Vira e mexe Estou tocando um cavaco Eu posto um videozinho É Eu vejo lá Não posso perder esse emprego Eu te falei aquele dia lá no Barril Lá no Verdade Que você não tinha chance Que você era Amém Comenta Amém Lembro muito bem disso Vamos embora Vamos cantar Isso é bom demais Meu Deus Haja coração Faz tempo que a gente não se vê Faz tempo que a gente não se ama Não dá pra esquecer Meu corpo reclama Eu ando longe da felicidade Amor Tá certo que a gente se perdeu Verdade Também não quer dizer que não valeu Amor Tio Tanta emoção O meu corpo reclama Você Ando longe da felicidade Amor Amor O lugar Pra que? É Que me vê Acendei Tudo que foi bom Quero ver Renancer A nossa Paixão Eu quero que vocês façam muito barato Pra essa lenda viva do pagode Amor Tá certo que a gente se perdeu Verdade Também não quer dizer que não valeu Toda emoção Meu corpo reclama Te procurei Por toda essa cidade Amor Redar Redar Esse nosso amor Amor Separar O lugar Pra que? Pra que? É Que me vê Acendei Quero ver Renancer A nossa Paixão Me deixa Reatrar Esse nosso amor O lugar É Viver Acendei Tudo que foi bom Quero ver Renancer O que? A nossa Paixão Terrugem Terrugem Meu Deus Haja coração aí com esse repertório Meu Deus Olha o que que vem aqui depois Vambora? Ah, tô contigo Porrada, vambora Tô contigo até o final Vamo morrer atinando Tá mesmo? Você tá comigo agora Que pode que desculpe que eu tenho 16 filhos E sai correndo Vambora São 9 netos, hein? Quando a sua beleza pisou Na passarela desse meu coração E tudo em mim com certeza mudou Luz que chegou pra eu me dar o meu chão Onde quer que eu vá, você me acompanha Se eu ligo o rádio, você é a canção É o meu mundo cheio de paixão Você é a poesia em mim Piano, jazz, tambor e violão Estrela guiada, esse aso sem fim Pois chegou pra iluminar o meu chão Onde quer que eu vá, esse é o meu caminho Esse é o carinho que me leva pro céu Me faz sorrir, me faz sonhar Me dá um beijo Me dá um beijo que eu te dou Me dá um beijo que eu te dou Me dá quente embaixo do Me dá um beijo nos meus heridas Tô todo arrepiado Eu quero tudo que você tem pra dar Você e corpo e todo o seu sabor Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso te amar Quando a sua beleza pisou Na passarela desse meu coração E tudo em mim com certeza mudou Luz que chegou pra iluminar meu chão Onde quer que eu vá, você me acompanha Se eu ligo o rádio, você é a canção Você sempre foi a canção Cheio de paixão Você é a poesia e o rio Piano, chai, estampone e violão Estelar guiando esse ato sem fim Onde chegou pra iluminar Onde quer que eu vá, você me acompanha Se eu ligo o rio que me leva pro céu Me ajuda na palma da mão, me dá um beijo Me ajuda na palma da mão, me dá um beijo Me ajuda na palma da mão, me dá um beijo Preciso desse amor Onde quer que eu vá pro céu Me ajuda na palma da mão, me dá um beijo Me ajuda na palma, me dá um beijo Me ajuda na palma da mão, me ajuda eu Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso desse amor Seu amor, adoro seu sabor Me faz sorrir, me faz sonhar Preciso de amor Marquinho! Ferrugem! Meu Deus do céu! Daqui pra frente é só problema, hein? É, agora tá mais fácil agora Agora vai ser mais difícil Pro coração é mais difícil Comigo? Vambora Aí! Quando o sol nascer A palma da mão, vem! Abre meu coração Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Deixa eu entrar no seu mundo Mudar sua vida Te fazer bem mais, bem mais feliz Sinto A cada segundo Meu amor Quer ser Pena que você não vê O que ele tem Que eu não tenho Me diz que eu mudo Eu quero você pra mim Olha Eu te amo tanto Não me deixe assim Não me deixe assim Eu vou te procurar Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você Só pra você entrar Eu vou te procurar Não me deixe assim Eu já tentei de tudo Pra fugir do absurdo De não ter você ao meu lado Mas tô perdendo o sono Pra viver esse sonho De poder Quando o sol Vamos, vamos Mais uma vez Quando o sol nascer Eu vou te procurar Te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Quando o sol nascer Eu vou te procurar Abre meu coração Só pra você entrar Marquinhos! Como é bom cantar contigo, de verdade. Tava olhando pra você, tava lembrando de você e o Lincoln, a primeira vez que a gente cantou junto foi na porta da Império Serrano, no ônibus do Busão da FM Dia. Verdade. Na primeira música. A gente ficou no meio da rua, o Lincoln tocando violão pra nós dois. Caraca, verdade, bicho. Tu lembra disso? Tô com 58. Embaixo do viaduto ali. Tô com 58, mas não tô esquecido, ainda tô desmemoriado, ainda não. Tempo voa, meu irmão. E de lá pra cá já são 10 anos. Mês passado eu fui bisavô, virei bisavô agora, tá, meu querido? Bisa. Estão me chamando Biso, Biso. Agora é Biso. Um dia eu chego lá, mas olhando ninguém diz que é Biso. 16 só. Vambora. Introdução? Vambora. . . É, tudo era azul, sentimento, dor Um amor fiel, todo sol e paz Nada, nada mais restou no meu coração Um vazio de solidão Foi duro ficar sem você, sem você Sozinha chorando, sem você O mundo sem luz, ouro, 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 ouro Me cercou, me noite sem prazer Meu corpo acostumou, é hora de saber O quê? O que? Eu não quero amar, sofrer Fiz um samba pra mim Fiz um samba pra mim Fiz um samba pra mim Eu não quero mais Sofrer 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 O problema que sou Que sou, que sou, que sou Capaz Fiz um samba pra mim Dizer Que eu já não te amo mais É, tudo era azul, sentimento, dor Um amor fiel, tudo sol e paz Nada mais restou no meu coração Com o vazio de solidão Com o vazio de solidão Foi duro ficar sem você Sozinho chorando Sozinho chorando Sem você Com o semlui Mil noites sem prazer No mundo dos人 É hora de ser eu É hora de ser eu Que eu me sonho Acordo Se a gente ficar de boa, eu faço uma inspiração Capaz, fiz um samba pra dizer que eu já não te amo Vamos deixar com vocês, quero palma da mão Eu não quero mais Vou sofrer, vou provar que eu sou Fiz um samba pra dizer que eu já não te amo Quero mais Sofrer, vou provar que eu sou O destino é quem me diz Fiz um samba pra dizer que eu já não te amo Quero mais Passou muito barulho nessa tela viva do nosso bagode Marquinhos, sensação! Valeu, Brantão, obrigado! Te amo demais, velho!